Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou aqui ó, no meio do meu almoço, ainda estou preparando coisinhas para o almoço, mas eu vim mostrar para vocês. Olha, acabei de fazer o meu arroz aqui ó, ele já deu uma descansadinha, então ele ficou assim, o arroz bem soltinho, acabei de cozinhar o meu feijão também, olha só pessoal, que delícia, cozinhei feijãozinho com calabresa, ele já está bem temperadinho aqui e agora pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço um empanadinho de frango que fica uma delícia e eu uso aquela farinha panko, que eu já mostrei para vocês aí no canal, como é que faz. Bom pessoal, a gente vai começar então a fazer esse frango empanado com a farinha panko, deixando marinar o sassame, que é aquele filezinho do frango, tá? Então eu vou mexer, o meu já está marinando aqui por mais ou menos umas duas horas e meia, tá pessoal? Eu já temperei, que é aquele tempero básico mesmo que a gente faz, né? Eu aqui coloquei o alho, coloquei um pouquinho de chimichurri, coloquei também azeite, um limão espremido, coloquei sal, pimentinha do reino e também coloquei o curry, que deixou ele mais amarelinho assim. Bom, aqui eu tenho a minha tigelinha batedeira com a farinha panko, que eu já tenho a receitinha no canal, deixo linkado para vocês aqui. E aí pessoal, quem me acompanha no canal, já sabe que essas aqui, ó, foram as últimas comprinhas que eu fiz aí da Tupperware. Farinha panko, já separadinha aqui, o meu franguinho já está temperado, eu estou utilizando o sassame, mas você pode fazer com o filé do peito do frango também, gente, fica uma delícia. Bom pessoal, eu tenho aqui um ovo, vou quebrar aqui nessa outra tigelinha minha. colocar, gente, um pouquinho de sal nesse ovo e um pouquinho de leite, mais ou menos aí, gente, meio copo de leite. Meio copo daqueles tipo americanos, sabe? Pessoal, vocês ignorem esse barulhinho de fundo, porque o meu vizinho aqui, eu acho que ele deve estar em reforma, alguma coisa assim, tá? E aí não tem jeito, né, gente? O ovo já está batidinho com um pouquinho de sal e um pouquinho de leite. E agora eu vou pegar uma parte aqui, ó, desse frango, vou colocar aqui na minha tigelinha batedeira, mais ou menos aí a metade, né, gente? Não enche muito, não? Pra não dar ruim, né? Pronto, e agora, gente, a gente vai bater assim, ó. E prontinho, já está passado no ovo. Agora, eu vou tirar daqui, pessoal, ó, dá uma escorridinha, vou colocar lá na farinha pão, tá? Super rapidinho, super prático. Sempre faço isso aqui em casa, porque é ótimo de porçãozinha, né, gente? Vou tampar aqui também. E agora, pessoal, a gente vai bater. Até que fique bem empanadinho, tá? Acabei de empanar, já estou colocando aqui, ó, os pedacinhos de sassame pra fritar. A gordura não pode ser muito quente, então agora é só colocando assim, e deixar fritar. Olha que prático, né? Se a gente tivesse que empanar um a um, ia demorar muito, né, gente? Tomar muito tempo da gente na cozinha. Bom, agora eu vou deixar fritar, que vocês vão acompanhando aí. Deixei aqui também separadinho o papel toalha. O nosso filé de sassame, a gente gosta bem fritinho, tá? Pronto, pessoal, eu acabei de fritar e ele ficou assim. Agora eu deixo escorrendo um pouquinho aqui, pra eu poder mudar pra uma vasilha que já vai lá na mesa, tá? Então eu vou deixar escorrendo aqui, ele fica assim, esse franguinho lá com a nossa farinha pão. Gente, minha neta já veio aqui umas par de vezes pra roubar um pedacinho, viu? Ó, ela tá aqui em casa, nós estamos numa quarta-feira, e ela veio ficar comigo aqui antes das eleições, né, gente? Ó, gente, pensa, pensa num franguinho bom, que você não consegue parar de comer. É esse aqui, tá? Então, bora lá, quando tiver na mesa, tudo prontinho. Eu estou também, pessoal, vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó, com a minha fritadeira airfryer, e a minha neta ali, ó, tentando pegar o franguinho. Pode pegar, meu amor! Ó lá, roubou mais um pedacinho de frango. Ô, lê lê! Pessoal, eu estou também fazendo aqui, ó, uma batatinha frita, só que eu estou fazendo na airfryer, porque essa batatinha, ela já é pré-frita. Então, eu gosto de fazer aqui pra diminuir um pouquinho a gordura, tá? Bom, pessoal, é isso. Quando eu tiver lá na mesa, eu volto pra mostrar pra vocês. E aí, pessoal, a batatinha está quase pronta aqui, ó, na minha airfryer. Enquanto a batatinha estava fritando, pessoal, eu já também dei uma limpadinha aqui no meu fogão, ó. Meu fogão já está limpinho, graças a Deus, porque eu odeio ficar com o fogão sujo. Então, a minha prioridade é acabar de cozinhar e já limpar o fogão, viu, gente? A minha pia está desse jeito de louça. Olha só, gente. Ai, gente, eu estava até assistindo o vídeo da Prima Zay, que ela postou hoje. E eu justamente estou gravando o meu vídeo hoje, né? Mas eu estava assistindo ela. E aí, ela falou assim, gente, quem concorda comigo? Que dinheiro deveria dar igual louça no escorredor de louça? Né? A louça na pia. Quem concorda comigo? Amiga, eu! Eu concordo com você, amiga, porque é brincadeira o tanto de louça que a gente lava no dia, né? É muita louça, gente. Bom, mas a minha pia aqui já está mais ou menos, né, limpa. Vou acabar de fritar essa batatinha. O meu almoço já está prontinho aqui, gente. Já, já eu mostro para vocês. Já está tudo pronto. Já está quase na hora do almoço. E eu não tirei nem o feijão, nem o arroz da panela. Por quê? Porque eu vou deixar a gente comer. Aí, o que sobrar, eu vou colocar nos potinhos, né, devidos. Ok? Casa de vó é assim. A gente pega a comida na panela. Então, eu vou deixar assim na panela até que a gente se sirva. Aí, o que sobrou, eu coloco todos nos potinhos devidos. Tá bom? Então, pessoal, é só aguardar a nossa batatinha ficar pronta. E o maridão chegar de serviço para a gente poder, então, almoçar. A batata já ficou prontinha. Agora, eu vou colocar ela aqui, ó. A gente adora. Ficou umas batatinhas grudadinhas, deixa eu desgrudar elas aqui. Pronto. A gente adora a batatinha feita assim na air fryer. Olha só, que lindeza, pessoal. E que praticidade também, né? Como eu já mostrei para vocês, aqui está o meu arroz, que já está prontinho também. Meu marido ainda não chegou, mas a batatinha já está pronta. O meu feijãozinho também já está pronto. Deixa eu só mexer ele aqui, gente. Para vocês sentirem o drama. Olha isso, gente. Que delícia. E o cheirinho desse feijão? Tá como? Delicioso, gente. Bom, e aqui, pessoal, está o filézinho sassame empanado com a farinha panko. Gente, eu e a minha neta, a gente não para de comer. Eu falei, para de comer, senão a gente não tem mais o que gravar. Mentira, acha? Acha que eu ia brecar ela? Ela não ia, né? Bom, pessoal, então ficou assim o meu filézinho sassame, ó. Ai, que delícia, gente do céu. O arroz, uma batatinha, um feijãozinho. Hoje, especialmente, não vou preparar uma salada, pessoal. Porque esse final de semana, eu não fui na feira para comprar saladas, né? E eu só fui na feira para comprar ovos e mais nada. E aí, pessoal, eu fiquei sem salada, tá bom? Então, esse vai ser o nosso almoço. E eu espero que vocês tenham gostado da minha receita dica de como fazer o filézinho, assim, sassame com a farinha panko, que fica uma delícia, gente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de fazer um pouco parte aí desse meu almoço, né? Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau!